Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto e hoje a gente vai falar do jeans. Luciana, o jeans que é uma linha super forte da Colt. A Colt é veiada no jeans, ela tem esse jeans com várias modelagens, de maneiras diferentes de usar e olha, eu sou apaixonada pelo jeans da Colt. E o legal é que as modelagens vão mudando por conta da moda mesmo, uma hora mais alta, outra hora mais baixa e ela consegue fazer o jeans baixo, o jeans médio, o jeans alto com uma primor, olha, encantada. Bom, nós vamos trazer as calças que tem várias modelagens, agora é importante a gente falar que a Colt, ela tem uma coleção tão forte de jeans que ela abrange o todo, né? O que eu quero dizer é, jaqueta, eu por exemplo, peguei uma, achei linda, maravilhosa, então as jaquetas, as blusas, tô vendo que você também tá com uma blusa Colt em jeans, quer dizer, a gente traz as calças, mas é importante lembrar que na coleção existe peças em todas as linhas, digamos assim? Sim, camiseta, blusa, jaqueta, jaqueta crópede, jaqueta comprida, a gente vai ter um sobretudo jeans super forrado, super gostoso, tem pros meninos, tem pras meninas, pra todo mundo. Um jeans muito forte, muito bem feito, e assim, com uma variedade incrível. Bom, vamos lá, vamos falando em variedades, vamos entender um pouco aqui com a Luciana, essa variedade de jeans e de modelagens. Olha, esse aqui, deixei separado pra contar essa história, gente, é um jeans com edição limitada, então aqui vem escrito, essa é a 34 de mil peças que foram produzidas. Gente, quer dizer que no Brasil todo... Existem só mil peças dessa, a 34ª tá aqui com a gente, esperando você vir provar ela. Gente, é a 34, então, de mil peças. Não, você tá tocando, olha este jeans, que incrível, é um jeans turco, é o melhor jeans do planeta. Gente, a gente nota aqui que além do estilo, o jeans é diferente. É diferente. A textura, pena que assim, bom, pena por um lado que de casa você não consegue sentir, o lado bom é que você vem pra coxa pra poder provar e ter o toque, realmente é muito diferente, é muito diferente na hora que você pega na mão. Essa, por exemplo, é uma skinny, olha, vem certinha, justinha, ela já vem com a lavanderia feita, bacana, toda desgastada. Olha isso. Na coxa, então dá uma alongada na gente, aquela afinada que a gente gosta, né? Ah, toda mulher. Bom, vamos lá, vamos pra próxima, que é essa aqui. Conta pra gente. Nossa, que modelo lindo. Lindo. Outra skinny. Olha a lavanderia dessa peça. calça, então ela vem com o puído, ela vem com o rasgado, ela vem com esse desgastado, ela vem com a barra, com desgastada a barra já desfeita com as franjas. É anatômico, essa calça é uma calça Bia. A calça Bia, ela tem uma base de cintura alta, ela valoriza o bumbum e é uma modelagem que deixa você, ah, fica ótima, né? Tipo, preciso de dieta? Não, preciso de uma calça Bia. Nossa, eu gostei. Preciso de uma calça Bia, olha isso, gente, super bacana. E aqui na Colt, a gente vê que nas etiquetas, eles mostram também, né? Como é que é feita, como é que é a modelagem. Sim, pra você que gosta de uma sacolite, entra em contato com a gente, elas são super descritivas, você em casa já vai conseguir ter essa ideia de como é cada calça. E como é que é essa coisa do delivery da sacola? Como é que funciona? Porque assim, tem gente que tá nos vendo e tipo, que sacola é essa? Que delivery é isso? Como é que é isso? É, gente, a gente faz um delivery aqui maravilhoso. Entra em contato com a gente nos telefones que aparecem aqui. A gente faz essa sacolinha, entra em contato pelo WhatsApp com você. Vai vendo o que você gosta, você escolhe pelo WhatsApp. As peças que mais gostam, a gente separa tudo, leva até a sua casa. É tudo sem compromisso. Então a gente deixa, você fica um, dois dias vendo, depois a gente passa pra recolher. Tempo hoje é o nosso maior concorrente, a gente sabe disso. O que a gente quer é que você tenha todo o tempo do mundo pra conhecer a nossa coleção. A gente quer tá juntinho de você. Olha que legal. Então tudo isso dá pra ter em casa. Gente, olha essa daqui que linda também. Um jeans clarinho. Esse é o máximo. Adoro esse Delavê. Muito anos 80, né? Muito. E conta pra gente. Esse jeans já é um 100% algodão. Tem a ver com aquelas memórias afetivas dos anos 90 que a gente usava o jeans sem elastano. Ele na hora que você coloca ele é mais durinha, mas depois de meia hora que você tá com ele, ele é o conforto em pessoa. Então o pecado é você se acostumar com esse jeans sem elastano e nunca mais querer usar elastano na vida. Olha só, que sensualidade. Então é uma calça que é quase um short, né? É, e você vê que ela tem aí, a modelagem dela é uma cintura alta? É uma cintura alta. É uma cintura alta, deixa a cintura mais fina, valoriza o quadril. Que também voltou com tudo, né? Ah, mas a cintura alta valoriza o corpo da mulher, né? Eu que não tenho tanta altura, não é que eu sou baixa, eu sou mediana, eu me sinto alongada, enorme com essas calças. Bom, vamos lá, vamos pegar esse outro jeans, que aí a gente vem pra essas outras. Aqui a gente já tem uma jeans, olha, diferente. Vamos lá, deixa eu tirar essa daqui. Aqui já é uma... Olha a variedade da ponte, gente. Pantalona. Vou te contar uma coisa, Lelinha. A Bruna Marquezine gravou uma música que se chama Denning Dreamer, que fala sobre o jeans. Imagina ela cantando, esta é a calça da campanha, gente, que ela tá gravando a música Estúdio Dreamer. Então, quando você aí se deparar com essa campanha, provavelmente na internet, no Instagram, no Instagram, nas redes sociais da Coach, e você ver a campanha com a Bruna Marquezine, essa calça... Essa calça, gente, com esse top incrível. Ai, que lindo! Lindo. Olha lá, olha o que a gente falou no começo da nossa matéria das blusas, dos cropped, está vendo? Tem muita coisa. Eu vou ter que contar o preço dessa calça. Dez vezes de R$29,90. Essa pantalona... Essa pantalona... Maravilhosa. Maravilhosa. Olha que delícia, gente. Delícia, né? Tem uma peça linda, maravilhosa e com super preço. E aqui, agora, a gente tem essa outra... Passagens. Ai, que linda! É uma pantalona curta? É uma pantalona curta, a gente chama de calça cropped. Fica o máximo. Ela bate no tornozelo. E ela tem essa cintura alta, ela tem cores, tem essa cor, tem um cremezinho também que é lindo dela. Gente, linda! Eu amei! Imagina isso com uma básica bacana, um termes. Ai, tem uma básiquinha que bacana. Tem um monte de coisas lindas, ó. Olha essa básiquinha bacana. Gente, olha isso! Gente, olha isso! Que coisa linda! Puxa-me, não é? Muito bonita! Você vê que aqui, ela faz um... É exatamente como esse modelo que eu tô, ela tem um elastiquinho aqui, que é já pra parar exatamente onde a calça acaba. Aquela coisa que pra não criar dificuldade, né? Você põe, ela... Já tá no lugar certo. Já tá no lugar certo, ela já tá pronta. Já tá pronta. Já tá pronta. Agora, e essa outra aqui? Vamos ver? Já é um outro modelo. Ela já é mais aquele modelo skinny, assim? Ela é um skinny, também vem uma sarja. E você trouxe pra gente mostrar que a gente também tem as calças coloridas, essa sarja peletizada que a Coach faz com tanta importância, né? Que ela também é tão bonita. Uma variedade de jeans incrível. É, a gente vê aqui, a gente viu cores, lavagens diferentes. A gente viu que tem modelos diferentes. Tem skinny, tem aquele modelo mais vintage, tem a linha moderna, tem pantalona, enfim. Tem tudo. A Coach realmente, por isso, é que ela é tão famosa por ter essa coleção tão forte dentro do jeans. Ela tem essa coleção super forte dentro do jeans, eu acho que é a veia da Coach. E traz essa outra ambientação maravilhosa, que é o Estúdio 54, essa coleção incrível que a gente tem durante esse outono, que tá valendo mega a pena. Entra no Instagram da gente, gente, arroba Coach Ribeirão. Segue a gente lá, vem aqui conhecer a loja na rua João Penteado, número 740. Entre em contato com a gente, se você não puder ver, a gente leva a campanha toda até vocês pra conhecer o melhor da moda aqui na Coach. Tchau. 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 Obrigado.